Bem-vindos ao pior pesadelo de vocês! Outubro é assustador! Quem tá com medo? Outubro é divertido! O quê? Luzes, música, feitiços! Nós vamos nos divertir demais, pessoal! Outubro é tudo! Ei, liga a música de novo! Outubro é um festival de terror cheio de histórias horripilantes! E tudo volta pra onde começou! Dostubro Fest, no Disney Channel!